Já se perguntaram quantos galhos pode estar deixando em cima de 1 hectare? Então galera, olha só, de acordo com o espaçamento aí, a Embrapa, pelo estudo que ela tem feito aí, com 16 mil galhos por hectare, você vai ter uma produção muito boa. É o limite máximo que pode estar tendo de galhos em cima de 1 hectare. Aqui tem 4 clones, o A1, K61, F1 e Johnny. A gente vai estar deixando 3 galhos por pé de café. Olha aqui, esse clone aqui é o K61. A gente deixou aqui 3 galhos, ou seja, com esse espaçamento de 1,20 por 3, a gente vai estar trabalhando no limite de 3 galhos por pé de café. Mas dependendo do pé de café, vai ter 4 galhos. Mas isso aí não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o café, a tendência dele é só crescer nos próximos 2 anos aí. Mas ano que vem, quando a gente for colher esse café, a gente vai estar tirando um galho, pelo menos um. E qual vai ser o galho que vai ser tirado? Esse aqui é o mais grosso, que é esse aqui que puxa mesmo um adubo.